Olá, seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática e hoje eu te mostro a parte de como soldar plástico parte 2. Vou deixar a parte 1 lá no final do vídeo. Vamos ao vídeo então. Essa parte aqui, essa técnica eu já usei e tem o vídeo lá no final que eu vou deixar o card. Como soldar plástico, eu usei uns pedacinhos de ferro, que é isso aqui. Como você pode ver no primeiro vídeo lá, você coloca aqui, usa o ferro de solda, encosta até ele derreter e faz. Ele vai ficar assim, tá vendo? Beleza, agora vamos a parte 2. Seguinte, aqui ele tinha uma pecinha igual essa aqui, entendeu? E essa peça quebrou, eu colei ela e não deu certo. O que eu fiz? Fiz um buraco com ferro de solda aqui e cortei um parafuso para substituir essa peça, que é bem parecida com esse jeito aqui, ó. Só que a grande diferença, esse tipo de plástico aqui, ele não pega solda. Lembrando que esse tipo de soldagem pode ser usado tanto para esse aqui, que você já já, você vai saber. No final do vídeo eu vou explicar do que que é essas duas peças. De repente você entrou no canal agora, tá tentando identificar o que que é que tá acontecendo. São duas peças que se encaixam. E eu tinha que fazer essas peças aqui, elas quebraram. Tinha duas aqui, ó. O que que eu tinha que fazer? Eu colei e ele não tava colando. Esse tipo de material aqui é horrível pra pegar, tipo, se você passar cola, mesmo você raspando, passando resina, ele não segura. Aí o que que eu fiz? Eu peguei o ferro de solda, fiz um buraco, peguei o parafuso, cortei um parafuso, né? Medi aqui a espessura do encaixe aqui, ó. Medi a espessura aqui, bateu. Fui lá, fiz um buraco no meio com o ferro de solda, peguei o parafuso, apertei aqui. Lembrando que esse vídeo vai estar na playlist de gambiarras e adaptações, ou seja, de RTA, na parte de informática lá. Se você quiser ver mais vídeos parecido com esse aqui, do mesmo gênero, é só procurar lá na playlist. Beleza. Agora eu tenho certeza que não vai quebrar. Ó como ficou firme. Aí o que eu vou ter que fazer? Colocar aqui e pronto. Já tá funcionando. Ó, não vai quebrar de novo. E agora sim, você deve tá curioso, né? Tá, Douglas, mas pra que essa peça? Pra que que serve? Se você é um cara bem esperto, você já imaginou pra que que serve, né? Você pisa aqui e sobe a tampa. Vou pegar em outro ângulo aqui pra você ver melhor. Aqui, ó. Como vocês podem ver, é de um balde. Ó. Aqueles que abrem a tampa, tá vendo? A trava tá aqui, ó. Aí você deve tá se perguntando. Nossa, no canal de informática, de tecnologia, de adaptações. Ah, de adaptações. Beleza, utilidade de vida. Então tamo aí. Aqui você encaixa essa parte aqui, ó. E depois de eu ter que comprar um balde novo, eu resolvi recuperar esse aqui. Porque já que eu tava usando aquelas técnicas de solda nos notebook, por que não usar nesse balde aqui também? Encaixado aqui. E agora, tá vendo? Essa alavanca aqui, ó. Ó. Ela vai ser engatada aqui. Toda vez que apertar, a tampa sobe. Vou colocar no ângulo aqui, dá pra vocês verem. Ó, ó. Vou deixar a tampa aqui, ó. Tá vendo? Ó. E tá lá. Tá pronto. E olhando daqui, você nem consegue ver que foi feito uma solda. E se você gostou desse tipo de vídeo, quer mais, tem alguma dúvida, alguma coisa, alguma indicação, deixa aí nos comentários aí. A gente se vê na próxima. Não esquece de deixar o seu curtir aí. Ajuda muito. E se você quiser compartilhar, também ajuda mais ainda. Vou deixar aí no final do vídeo mais dois cards. E obrigado por ter vindo esse vídeo até aqui. Valeu!